Olá, bom dia. Ministério da Justiça coordena mais uma fase da Operação Luz na Infância contra crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Em Santa Catarina, presidente Jair Bolsonaro participa da formatura de novos policiais rodoviários federais. E veja também, no segundo dia de visita à Amazônia, embaixadores estrangeiros conheceram como a regularização fundiária pode ser uma política de combate ao desmatamento na região. Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foi deflagrada hoje a Operação Luz na Infância 7 para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. A gente conversa agora com a repórter Márcia Fernandes. Ela traz ao vivo para a gente os detalhes. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa fase da Operação Luz na Infância conta com apoio de policiais civis de 10 estados do Brasil e também com agências de investigação e justiça de outros quatro países, que são Brasil, Argentina, Estados Unidos, Panamá e Paraguai. O objetivo é identificar os autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. São 137 mandatos de busca e apreensão e 27 pessoas já foram presas em flagrante. Essa lista deve aumentar durante o dia de hoje. Os detalhes da operação vão ser repassados daqui a pouquinho, às 11 da manhã, no Palácio da Justiça. Vale lembrar que a pena no Brasil para quem armazena esse tipo de conteúdo pode variar de 1 a 4 anos de prisão. Para quem compartilha com outras pessoas, de 3 a 6 anos de prisão. E para quem produz conteúdos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes, a pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Renata. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. E olha, uma outra operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública bloqueou sites e aplicativos ilegais. Foi uma operação conjunta que contou com a colaboração internacional dos Estados Unidos e do Reino Unido para combater a pirataria na internet. A polícia apreendeu veículos de luxo, dinheiro, equipamentos, armas e até drogas. Foram derrubados no Brasil 252 sites e 65 aplicativos. Nos Estados Unidos, 3 sites e no Reino Unido, 27 sites. Foram feitas as desindexações desses sites de outros sites relacionados a buscas na internet. Essas desindexações ou a remoção dos conteúdos dos mecanismos de pesquisa são importantes para proteger os usuários desses criminosos. A partir delas, sites de busca ficam impedidos de redirecionar os internautas para páginas que oferecem serviços ilegais, como leilões falsos e venda de canais por assinatura. Situações em que podem ser capturados, por exemplo, os dados bancários. A gente tem sempre que desconfiar, sempre checar as informações de onde está comprando, o que está comprando, para evitar cair nas armadilhas que são milhares, são muitas. Segundo apurações do Ministério da Justiça, os crimes cibernéticos se intensificaram durante a pandemia com a crescente busca por serviços na internet. Outros crimes cibernéticos também serão alvos de operações futuras e queremos ampliar a tecnologia, a necessidade de nós termos aplicações em áreas tecnológicas para combater esse tipo de crime. O presidente Jair Bolsonaro participa daqui a pouco em Florianópolis, Santa Catarina, da formatura de novos policiais rodoviários federais. O repórter Dimas Soldi está lá e traz para a gente outras informações. Tudo pronto por aí, Dimas? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. A movimentação já é grande por aqui. A formatura acontece aqui na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal, que fica aqui no norte da ilha de Florianópolis. Está prevista para começar daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. E o presidente Jair Bolsonaro também participa aqui e acompanha essa formatura. Antes deste momento dessa formatura, esses futuros policiais rodoviários federais passam uma temporada aqui na Universidade em Florianópolis. Uma temporada de quatro meses para treinamento e capacitação. Ao todo, serão nomeados hoje aqui 650 futuros novos policiais rodoviários federais. E daqui de Florianópolis, o presidente Jair Bolsonaro segue para a Renascença, no Paraná, onde inaugura a hidrelétrica Bedim. Vamos ver na reportagem de Daniele Popov. A capacidade da hidrelétrica de pequeno porte, Bedim, é de até 6 mil megawatts de potência instalada. Isso significa que vai gerar energia para aproximadamente 12.500 residências da região. Entre as características das PCHs estão o tamanho e o dano ambiental menor, já que não alagam grandes áreas. A gente não agride o meio ambiente de forma como uma térmica, por exemplo. O nosso impacto ambiental é pequeno. Então, toda a energia que é gerada é limpa e renovável. Como é que funciona a geração de energia em uma PCH? Nessa aqui, por exemplo, foi construída uma barragem. Essa ali tem sete metros de altura, que segurou o leito de dois braços de rio. O rio Marmeleiros e o Santana. Essa barragem faz com que a água retorne para o braço do rio Santana e chegue até lá, ao canal, onde a água vai desembocar e gerar a energia. Neste canal, que foi escavado na rocha, que essa água vai acumular e vai descer até as turbinas, gerando aí o previsto de seis megawatts de energia. Alguns produtores rurais da região se tornaram sócios na construção da barragem, além de empresários locais. A obra contou com investimentos de 30 milhões de reais. Desses, 22 milhões foram financiados pelo BNDES, que investe nesse tipo de empreendimento pela garantia de segurança energética do setor. A gente, como banco de desenvolvimento, o que a gente espera dos projetos que a gente apoia é que eles sejam operacionais, que eles tragam retorno para a sociedade. E aqui, no caso, o que a gente entende como retorno é a geração de energia, uma energia limpa, renovável e que tem um baixo impacto ambiental. Com a venda dessa energia produzida e repassada à Companhia Energética Estadual, o faturamento mensal da PCH pode chegar a 350 mil reais, valor dividido entre os sócios. O Sidney Bedin, que tem a usina dentro da propriedade dele, só vê vantagem com a PCH. Produtor de soja, milho e feijão, ele cedeu parte dos 315 hectares de terra para a usina. Privilégio meu, né? E a vantagem é que eu vou ser sócio nela, né? E a minha propriedade valorizou bastante, né? Ficou muito bonita. O assunto agora é o apagão no Amapá. O Ministério de Minas e Energia criou um gabinete de crise para restabelecer o fornecimento de energia no Estado. O incêndio em dois transformadores da subestação da capital gerou o apagão que atingiu 14 municípios e 85% de uma população de 900 mil pessoas que vivem no Estado. Em entrevista coletiva, o ministro explicou que a expectativa agora é de que sejam restabelecidos 70% do abastecimento de energia elétrica com o reparo de um dos transformadores ao longo dessa sexta-feira. O governo também pretende levar geradores do Amazonas para dar maior segurança ao fornecimento de energia elétrica. Nós vamos instalar em Macapá uma geração termoelétrica por meio de geradores que serão transportados também com o auxílio da Força Aérea Brasileira. E isso vai assegurar o restabelecimento gradual da carga total de Macapá nos próximos dias. As águas do Rio São Francisco chegam agora a moradores de um pequeno distrito rural em Alagoas. O sistema de abastecimento que capta a água do Canal do Sertão Alagoano foi inaugurado pelo presidente Jair Bolsonaro. Foi anunciada ainda a liberação de mais recursos para a continuidade das obras no canal para que as águas do Velho Chico possam chegar a 800 mil alagoanos. Desde que nasceu, Maria de Lourdes sempre conviveu com a seca e com a falta de água. Um problema que chegou ao fim com a construção do Canal do Sertão Alagoano. Por causa que a pessoa não ia andar pedindo pipa d'água. E chegando em casa só ia abrir a torneira para lavar um prato, lavar um pão, tomar um banho. Construído com verbas do governo federal, o canal utiliza a água do Rio São Francisco para abastecer a área rural de 42 municípios de Alagoas. Ele percorre uma extensão de 250 quilômetros, onde moram um milhão de pessoas. Estamos executando obras de emancipação da população do Nordeste. E agora as águas do Rio São Francisco vão chegar para ainda mais alagoanos. É que foi inaugurada nesta quinta-feira a ampliação do sistema de abastecimento de água de Piranhas. O sistema capta água de um trecho do Canal do Sertão Alagoano, que já está em operação e vai atender cerca de 10 mil pessoas do distrito de Piau, na área rural de Piranhas. O presidente quebrou o protocolo e comemorou a chegada da água junto com as crianças. Nós realmente somos uma pátria abençoada. Ninguém tem o que nós temos. Também foi anunciada a continuidade das obras do trecho 4 do Canal do Sertão Alagoano. Quase 15 milhões de reais foram liberados para a obra. O presidente da República também sobrevou a região dos cânions do Rio São Francisco, principal atração turística do local. Piranhas é a terceira cidade que mais recebe turistas no estado de Alagoas. Além dos passeios pelo Rio São Francisco, a região é famosa pelo passado histórico. Foi aqui que o cangaceiro Lampião e o seu bando foram capturados. Éder e Larissa vieram da Bahia e se encantaram com as belezas naturais e com as histórias da cidade. Vim mesmo no atrativo de conhecer o Rio e estou achando a cidade incrível, muito bonita, muito charmosa. Acabei de conhecer o museu, estou achando o máximo. No segundo dia de visita à Amazônia, embaixadores estrangeiros conheceram como a regularização fundiária pode ser uma política de combate ao desmatamento na região. Eles também foram ver de perto o espetáculo do Encontro das Águas. Foi um descontraído passeio que a comitiva de 12 diplomatas estrangeiros conheceu a fazenda do projeto integrado de colonização Bela Vista, um modelo bem-sucedido de regularização fundiária na floresta. Desde 2001, a família Marques conseguiu a titularização dessas terras. E é um exemplo perfeito de produção de laranja, tangerina, pitaia e conservação da floresta amazônica. A gente vê que quando a regularização chega logo, as pessoas têm condições de tomar crédito, de gerir sua propriedade e de gerar riquezas, não só para o município, mas também para o estado e para as famílias. Nós temos hoje mais de 500 mil famílias assentadas na Amazônia que não têm ainda o título da terra e como consequência não têm acesso a financiamento, não têm acesso a assistência técnica e aí acaba havendo uma exploração predatória da região. A comitiva também viu de perto parte dos 10 quilômetros das águas escuras e transparentes do Rio Negro que correm lado a lado das águas turvas e barrentas do Rio Solimões. O famoso cartão postal do Encontro das Águas, patrimônio cultural natural brasileiro desde 2010, impressionou os visitantes. Experiência extraordinária. A verdade é que estamos muito diretamente impressionados pelo trabalho. Este é o segundo dos três dias de visita dos embaixadores à região amazônica. Uma oportunidade de mostrar a realidade da região e reafirmar o compromisso do governo brasileiro com a preservação. Um território 84% preservado, com uma população de 23 milhões de brasileiros que convivem infelizmente com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Então essa contradição de ter a região mais rica com as pessoas mais pobres, clamam por uma solução que seja de prosperidade. Esta viagem serve muito para isso porque conhecemos realmente de uma forma direita a situação, a amplitude da região que sem dúvida é muito grande, o desafio que é para o próprio governo, mas sim, se esse compromisso do governo continua na mesma direção, se conseguimos ter resultados nessa redução do desmatamento, logicamente a cooperação da União Europeia, estou seguro que outros parceiros, vai continuar a chegar para contribuir. É isso, o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você. Aproveite o fim de semana e nos vemos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri